Boa noite pessoal Opa, chegou a nossa ilustre palestrante de hoje Tudo bem? Tudo bom, presidente? Boa noite Eu só estou percebendo... agora Estava embaçado Estava embaçado É verdade Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus Estamos aí com mais uma live Já tem bastante gente entrando Como é que está o frio em Porto Alegre? Eu nem sou de Porto Alegre Mas eu sou de Erexim É o norte do estado do Rio Grande do Sul Bem próximo a Santa Catarina Mas essa semana está quentinha aqui Semana passada que foi terrível Foi, foi, foi terrível Semana está tranquila Certo E a Covid por aí? Como é que está na sua cidade? Olha, nós aqui até que está bem controlado, né? Mas agora com o frio tem que aumentar os cuidados Porque sabe como é que é o inverno? As pessoas acabam ficando mais... Com a imunidade baixa Por conta de resfriados Daí as pessoas não sabem se estão resfriadas Ou estão com Covid Mas nós estamos bem aqui na nossa cidade Tivemos poucos óbitos Mas, tá Vamos seguindo aí Até chegar essa vacina, né? Muito bem Estou vendo aqui que Nossa chefe, Jona Dark Acabou de entrar A colega Genilda também Entrou Uma voluntária do observatório aqui de Recife Já tem bastante gente Está entrando muita gente Eu não estou conseguindo controlar ali direito Mas vamos em frente Então Para a nossa plateia aí Que já entrou Vamos fazer hoje a nossa live Com a nossa presidente Do Observatório Social do Brasil Nacional Sede Curitiba E para abrir essa nossa conversa Presidente Eu gostaria que a senhora pudesse fazer um resumo A senhora está me ouvindo bem, né? Estou Está ouvindo bem Sim Fazer um resumo, assim Como é que a senhora entrou no observatório Aí de Erechim Como é que foi essa entrada? Então, assim Um resumo Desde o início Até chegar ao auge da carreira Vamos chamar assim Que é Se tornar presidente, né? De uma entidade tão importante aí Então, poderia começar desse jeito E falar um pouco da sua história também, né? Porque eu sei que a senhora, como eu também É contadora, né? Tenho a sua empresa de contabilidade aí Então, falar um pouco sobre isso Bem, Marcos É um prazer imenso, né? Estar conversando com os colegas de profissão Exatamente Porque o PVCC Os contadores Eu participo já do Há muito tempo, né? Eu sou contadora Eu Opa Desculpa Opa Eu comecei Aqui em Erechim, né? Como contadora Eu tenho um escritório de contabilidade Já tem 27 anos Que eu tenho o escritório de contabilidade Eu fui conselheira Até a gestão passada Do CRC Rio Grande do Sul E sempre é um prazer Poder estar conversando com os meus colegas Porque eu acho que nós A nossa profissão É eminentemente De controle Então, por isso que a gente Acaba trabalhando muito tranquilo, né? Com o Com a missão do Observatório Social Porque nós temos essa facilidade também Obviamente que todas as profissões, né? São extremamente importantes Como que eu comecei a trabalhar, então Com o Observatório Social? Eu estava presidindo aqui na minha cidade Associação dos Contabilistas da cidade E fui convidada pelo CRC Que é nosso grande incentivador Desde que o Observatório surgiu Observatório Social do Brasil O CFC sempre esteve conosco Tanto que se trata do subprograma, né? Do PVCC Então, dessa forma Eu fui convidada para participar De um encontro estadual Em Porto Alegre E quando conheci esse propósito, né? Que é do Observatório Social Eu me encantei Voltei para a cidade Contatei com outros colegas Com instituições, enfim Fomos formando um grupo A sociedade civil foi se envolvendo Para que a gente fizesse, então O Observatório Social aqui de Erechim E, na sequência Assumi a presidência aqui por quatro anos E acabei entrando também Na diretoria do Observatório Social do Brasil Na gestão do NEI Eu participei ainda na gestão do ATER Porque o Observatório Social do Brasil Esse ano completa 12 anos Então, quando eu entrei no Observatório Era ainda na gestão do presidente ATER E logo na sequência assumiu o NEI E com ele eu já participei da diretoria Antes eu era do Conselho Fiscal E assim foi acontecendo, né? Isso foi que ano? Eu, em 2013 Sete anos Que eu participo do Observatório Social Muito bom Não é muito tempo, né? Mas eu participo intensamente Bom, sete anos Para quem tem 12 anos De Constituição É mais da metade do tempo já Ah, sim Não é exatamente pouco tempo Poderia falar um pouco Sobre os trabalhos do Observatório Social Olha, aqui agora está sendo presidido por uma outra Uma outra presidente mulher, né? Que depois me sucedeu um homem, né? E agora assumiu uma mulher Achille Rigon E aqui em Erechim Eles trabalham bastante, né? Um grupo bastante reduzido Não é um grupo grande Mas eles atuam Estão aí fazendo Hoje, inclusive Saiu da Transparência Internacional A nota do município Participam Das atividades, enfim Propostas pelo OSB O Observatório Social O Observatório Social de Erechim Normalmente Ele atua É bastante atuante Até por isso que nos levou A essa aproximação Com a diretoria Do Observatório Social do Brasil Nós temos uma força-tarefa Erechim também está participando Uma força-tarefa Aqui nos estados do sul Para cuidar E pedir Como foi solicitado Para todo o país, né? Que enviassem as cartas Para que houvesse maior transparência Devido ao Covid-19 A dispensa de licitação Então, Erechim Até tem uma boa prática Que está acontecendo agora No Congresso Onde conta sobre isso Sobre esse trabalho aí Da força-tarefa Muito bem E seria, assim, importante Porque parte da nossa plateia Que está nos assistindo agora Não conhecem exatamente O que é um Observatório Social Acabo de ver aqui Que nossa presidente do CRC Acabou de entrar Presidente Dorjifânia É uma honra Viu, presidente? Tê-la aqui conosco Então, seria bom, assim Fazer um relato Do que é o Observatório Social O que nós fazemos Enquanto Observatório Social Quem pode ser um voluntário Enfim, fazer um apanhado geral Como é que a gente se torna membro Do Observatório Como é que o Observatório Se torna membro da Rede Nacional Fazer um apanhado geral Porque tem pessoas Que estão entrando aqui Que a gente vai chamar Durante a live Para se tornar voluntário No Observatório aqui de Recife Isso, e depois também Se tiver algumas perguntas A gente fica à disposição Para esclarecer Porque é tão comum Para a gente falar Do Observatório Social Nós que estamos dentro do sistema E por muitas vezes Se esquece algum detalhe Que é importante Para o ouvinte Então eu me coloco à disposição Para esclarecer depois Qualquer dúvida que permanecer Bem, didaticamente Então o conceito Do Observatório Social Ele é um espaço Para o exercício da cidadania Que deve ser democrático Apartidário E deve reunir O maior número possível De entidades De representantes Enfim, de toda a sociedade civil E qual é o objetivo? O objetivo é contribuir Para a gestão pública Nós trabalhamos com Alguns eixos muito importantes Que são Por exemplo Acompanhamento de licitações Desde o seu início do edital Até o momento da entrega Então o cidadão Ele vai receber Toda uma capacitação Porque o SB Ele é composto Por 150 unidades Em todo o país Então nós temos Erestim Aqui do Rio Grande do Sul Nós temos aí Na cidade de Recife Inclusive Pernambuco É bem grande Vamos ter que Constituir mais Constituir mais Observatórios por aí Mas já voltamos A falar sobre isso Então o que acontece Quando a sociedade civil Se organiza Nós temos No nosso site mesmo Existe ali Uma possibilidade De colocar Começar o seu primeiro cadastro Então há interesse A sociedade já está organizada Dá interesse Que saia Que se constitua Aí ali começam Os passos Para a construção De um observatório Por quê? É muito importante Que haja Uma Todo um passo a passo Que o Observatório Social Do Brasil Criou durante esses 12 anos Uma metodologia Muito importante Para que dessa forma A gente consiga fazer Com que as pessoas Entendam a missão O Observatório Social É uma entidade Preventiva Não é uma entidade Denuncista Então quando a gente Vai acompanhar Uma licitação Por exemplo A gente faz realmente Uma análise técnica Que também há Um Checklist Também Para acompanhar Essa licitação Como deve ser feito Sem contar Que nós temos Muitas capacitações Dos próprios Órgãos de controle Visto que os órgãos De controle São nossos Grandes parceiros Então a CGU O TCU Enfim Nós temos Muitos parceiros Que fazem capacitação Inclusive Para os observadores E temos Muitas Nem dá para começar A nomear Tantas parcerias Que temos Como Com o CFC Então dessa forma A gente Instrui o observador De cada cidade Como fazer Essa licitação Para fazer Os apontamentos Formalmente Nós não fizemos Não vamos para a imprensa Fazer Se detectado Qualquer Sobrepreço Ou direcionamento Aí se oficia O prefeito Municipal Porque também É importante dizer Que a atuação É municipal Nós temos Somente Um observatório Estadual Que é o Observatório De Santa Catarina Então aí Se pode Olhar As contas Do estado Então nós Estamos construindo O observatório Social do Brasil Cada ouvinte Que está agora Nos acompanhando Ele pode Fazer parte Dessa história Sendo um voluntário É uma construção Tem 12 anos Mas nós temos Muito ainda A fazer Muitas funções Um papel Muito importante Para a sociedade Esse envolvimento E também Temos um outro braço Que é Fantástico Que é da educação Fiscal Para quem já Trabalha aí Com docência Que se apaixona Por poder ir Para uma escola Nós temos O observador Mirim Agora em época De pandemia Nós temos A contação De história A gente A gente vai Ensinar As crianças Que nós Sabemos Que estamos Tendo uma Grande mudança Na cultura Devido Depois da lei Da transparência Nós temos Uma outra Cultura Que o brasileiro Está se acostumando A olhar As contas Públicas Antes Isso não era Muito comum Então Como isso tudo É novo Nós temos Que acreditar Que as crianças Que estão agora Recebendo essa instrução Do que é cidadania Do que ela pode Fazer como cidadão Se ela pode Cuidar o banco Da praça Porque aquele Recurso É seu É do povo E ele tem Que cuidar Desse dinheiro Quem sabe No futuro A gente consiga Fazer então Uma Uma melhoria Muito grande Na gestão pública E acabar Com a corrupção Esse é O sonho Do Observatório Social Do Brasil Que a gente seja Uma área Livre de corrupção Esses são Sem contar Que a gente também Trabalha na transparência Com a transparência E com indicadores Então Os nossos IGPs Esses são Os nossos Quatro principais Focos De atuação Nossa base Para a nossa Plateia Que está entrando Eu estou observando Aqui Já vi Elenilda Fábio Lourdes Gama Fábio e Lourdes São conselheiros Do CRC E também São voluntários No Observatório Social Fábio inclusive É um dos Conselheiros fiscais Do Observatório Social Então Para quem não sabe Eu vou Relatar aqui Que o Observatório Social Do Recife Ele foi oficialmente Fundado Em outubro Do ano passado E desde março Desse ano Depois de cumprida As exigências Legais E burocráticas Do Observatório Social Nacional Nós finalmente Nos tornamos Associados Ao Observatório Social Então Recife Tem um Observatório Social E fazemos parte Da rede De observatórios sociais Do Observatório Social Do Brasil Joana Dark Que é a nossa Coordenadora Aqui Do Do PVCC Do CRC Ela iniciou Lá atrás Há quatro anos Atrás Essa Jornada Trouxe Inicialmente O ex-presidente Ney Ribas Para fazer Uma apresentação Do que seria E a gente Abarcou Nessa Nessa ideia Eu particularmente Entrei Assim De cabeça Mesmo No projeto E aí a gente Finalmente Constituiu O Observatório Então Tem aqui Eu reparei Porque está Passando muito rápido Aqui as pessoas E aí eu não estou Conseguindo gravar Todo mundo Mas Ana Clau Ana Clau Silva Ela perguntou aqui Como é que faz Para se tornar Voluntária Ela quer ser Voluntária Então Respondendo A Ana Clau Ela vai me procurar Posteriormente E eu vou Explicar para ela Como é que ela faz Para ser Uma das voluntárias Do Observatório Social Eu estou vendo aqui Que Lourdes Gama Acabou de fazer Uma mensagem Aqui Muito me honra Minha irmã Acabou de entrar Minha irmã Psicopedagoga Valéria Uma surpresa Ela ter entrado Na nossa live E a presidente Dordivânia Fez uma mensagem Aqui Para Lhe agradecer Por estar Conosco Então Seria Amanhã Entrando aí Na questão Do voluntariado Amanhã É o dia Que se comemora O dia do voluntariado E juntamente Com o dia do voluntariado O Observatório Social Do Brasil Faz aniversário Também De 12 anos Isso mesmo Entrou na pré-adolescência Vamos chamar assim Então Sim Eu só gostaria De retomar um pouquinho Vamos retomar Do OSB Do OSB De Recife Vamos lá Então Como se E a pergunta Da nossa ouvinte Como ser Como ser um voluntário Do OSB Qualquer cidadão Dona de casa Aposentado Qualquer pessoa Que tenha interesse E possa contribuir Por exemplo Nós precisamos muito De pessoas Que acompanhem A sua licitação A entrega Dessa licitação Que tenham tempo Para isso Precisamos muito De especialistas Engenheiros Que possam olhar Por exemplo Um asfalto Como que nós vamos dizer Se o asfalto Está bom ou não Se nós não tivermos Uma análise técnica Então Uma pessoa Que entenda De informática Da área da saúde Que entenda De equipamentos Que entenda De medicação Então Todas as pessoas Elas estão convidadas A fazerem parte Do observatório social Porque o observatório É da sociedade Que está organizada E que vai estar Cada um No seu devido tempo Fazendo a sua contribuição Mas cada observatório Ele nasce Numa cidade Para ele ficar Ele ficar Contribuindo Na gestão pública Então é muito importante Que haja uma renovação De voluntários E normalmente As pessoas Bastante ocupadas Acabam fazendo parte Desse voluntariado E Recife Tem muito As cidades Ainda que podem Ser constituídos Observatórios Então fica aí O convite Para os colegas Contadores Da região Para que Mobilizem Então a sua cidade E façam Obviamente Que esse ano Está um pouco Mais difícil De fazer o andamento Porque nós também Fizemos uma redução De horário De trabalho Da nossa equipe Que é uma equipe Pequena Em Curitiba Mas extremamente Eficiente E trabalham A Rony Enara Muito competente Muito competente Isso Ela sempre está Com a resposta Para tudo Ela tem muita experiência O observatório Começou no carro Dela Ela sempre conta Essa história Era o computador Andando E ela procurando Fazer essa melhoria Da gestão pública Então gente Fica o convite Realmente Para o pessoal De Recife Para fortalecer Um observatório novo Então vocês começaram Quase que junto Com a pandemia Junto na verdade A gente começou Exatamente Com a pandemia Isso Então assim Que a gente voltar Que eu espero Que seja logo Para que também Possam acontecer A educação fiscal O controle Das licitações Que agora Dificulta um pouco Para fazer o acompanhamento Da entrega Dos produtos Que presencialmente Então hoje A gente está trabalhando Muito com os portais Essa é uma É uma realidade Né? É Isso É uma realidade Muito Muito importante Que não podemos Deixar Que o voluntário Se expõe A algum risco Então as reuniões Estão dando Um problema Aqui Né? A sua internet Está oscilando Um pouquinho Estão sendo feitas Sempre virtuais A modelo Do nosso congresso Também Depois a gente Vai falar Que também Estão sendo Feitos De forma virtual O teu Uma colega Aqui Pergunta Qual Eu vou falar Mas só para Responder uma Pergunta aqui Que eu Considero como Importante Uma colega Alba Nunes Ah sim A minha querida Alba Nunes É voluntária Nossa Também E membro Do conselho Consultivo Do observatório Social Ela pergunta Qual a receptividade Nas repartições Públicas De um membro Do observatório Uma boa Pergunta Boa pergunta É muito importante Que isso fique Muito claro Para nossos Ouvintes Como o observatório Social É uma entidade Já bem Respeitada Por não ser Por ela ter Uma metodologia Preventiva Todas As A recepção Que nós temos Dos órgãos Nós não nos Apresentamos Como Ir Se criar Um observatório Social Para criar Problema Para a Prefeitura Municipal Não é Esse o Objetivo O Objetivo É Contribuir Com a Gestão Pública Então Mesmo Para o Prefeito Para Para os Vereadores Quando Estiver Mais Pessoas Fazendo Análise E Contribuindo Para que Não haja Erros Obviamente Que isso Facilitará Claro Que por Muitas Vezes Nós Acabamos Por Fazer Algumas Apontamentos Importantes Inclusive Às vezes Graves Mas Faz Parte Do Trabalho Ou seja Nós Precisamos Contribuir Com O Recurso Público Que Haja Uma Economia Do Recurso Público E Dessa Forma Nós Temos Nós Mesmos Dentro Do Nosso Sistema Nós Temos O Nosso Canal De Denúncia Nós Temos Compliance Nós Temos Código De Conduta E Dessa Forma A gente Consegue Manter Um Certo Uma certa receptividade Dos órgãos Públicos E Principalmente Dos órgãos De Controle São Nossos Grandes Apoiadores Sempre Que Chegar Existe Um Caminho Dentro Da Metodologia Para as Denúncias Mas Sempre Que Chegar No Ministério Público Alguma Denúncia Ou Algum Ofício Do Observatório Social Eles Sabem Que Aquele Ofício Não Vai Ser Algo Infundado Que Já Foram Duz Evidências Para Que Realmente Seja Corrigido Então Muito Melhor Se A gente Conseguir O Tribunal De Contas Também Que A gente São Nossos Nos Recebem Muito Bem Nos Apoiam Nos Nos Orienta Para Que A gente Faça Isso De Forma Tranquila E A gente Sempre Orienta Também Por isso A Metodologia Que A diretoria Faça Essa Relação Pacífica Na Cidade Onde Ela Está Se Instalando Eu Vou Aproveitar Para Pegar O Gancho Nessa Nessa Sua Última Fala E Falar Brevemente Do Que A gente Conseguiu Fazer Aqui Desde Que A gente Oficialmente Se Tornou Membro Então Fizemos Reuniões Paramos Agora Nos Dois Últimos Meses Mas Fizemos Reuniões Regulares Todas Virtuais Usando A plataforma No caso A plataforma Foi a Zoom E Nessas Reuniões Como a gente Está Iniciando Os Trabalhos O Foco Foi De Fazer Com Que Os Voluntários Nós Somos Atualmente 28 Voluntários Fizessem Os Cursos De Capacitação Que São Gratuitos Os Cursos São Gratuitos E Estou Falando Isso Para Chamar O Povo Que Ainda Não Entrou Para Ser Voluntário Então Nesses Cursos De Capacitação Todos Feitos Com Muito Cuidado Com Muito Zelo Nos Auxilia E auxilia Quem Está Entrando A Entender Como É O Process Como A gente Deve Atuar Em Que Área Deve Atuar E A Nossa Estratégia Aqui Em Recife É Iniciar Com Uma Forte Atuação Junto As Universidades As Faculdades Públicas e Privadas E Na Verdade Eu Peguei Carona Num Projeto Da Atual Presidente Do Observatório Social De São Paulo A Professora Gioia E Que Ela Implantou Esse Projeto Lá Em São Paulo E Ela Esteve Aqui Num Curso De Pós Graduação Ministrando Aula Do Qual Eu Era Na Começamos E Chegamos A Conclusão De Que Ela Já Estava Lá No Observatório Então Ela Nos Passou Esse Projeto E Aí A Gente Tem Uma Voluntária Do Observatório Que Chegou Justamente Na Época Da Pandemia E Se Tornou Voluntária Que Assumiu Essa Missão De Colocar As Faculdades As Universidades Para Atuar Como Com Os Estudantes Fazendo Projetos De Iniciação Projetos De TCC Junto Ao Observatório Então A gente Vai Apostar Fortemente Nessa 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 Linha De Fazer Com que O Projeto Tome Força Com Os Estudantes Porque A nossa Ideia Seguindo A Ideia Que A Professora Geoya Passou Na É De Que A Gente Ganha Em Todas As Pontas Ganha O Estudante Porque Pode Ter Horas Complementares Os Estudantes De Graduação Também Podem Fazer Projetos Para Fazer O Seu TCC Ganha O Observatório Social Porque Vai Ter Voluntários Atuando Com Com Desejo De Atuar Fazendo Seus Projetos Acontecerem E Ganha A Sociedade Que É O Que É O Nosso Maior Interesse Porque Vai Ter Pessoas Atuando Nessa Questão Da Prevenção Junto A Licitações Ou Mesmo Atuando Nas Diversas Áreas Como A senhora Mencionou Na área De Saúde Na área De Educação A Tem Tem São Têm ÃO Então Esse Vai Ser O Nosso Foco Inicial De Retomada Dos Trabalhos Que Tivemos Que Parar Por Ponta Da Pandemia Muito Bem No Brasil Todo Acho Deu Um Pique Desculpa Que que aqui está dando de vez em quando... O sinal está oscilando um pouquinho. Mas vamos em frente. Isso. Temos até... Até está propondo mexer no currículo para colocar o controle social como uma disciplina. Para que entre como disciplina. Porque realmente os acadêmicos são muito importantes. Eles podem fazer o controle social... É multidisciplinar. É, todas as áreas. Todas as áreas. Não tem fronteira, na verdade. Não tem fronteira. E, assim, é um... Amanhã, então, a gente podia falar agora sobre o dia de amanhã. A gente vai comemorar o dia do voluntariado. E aí, vamos comemorar também os 12 anos. Então, o que a senhora teria a falar sobre esse dia da manhã? Tem alguma comemoração? Algo que está previsto? É, esse ano, justamente o Congresso, né? Que está acontecendo aí desde o dia 25. Já pode emendar o Congresso. Isso, ele já acontece nesse período, que é o período de aniversário. Então, amanhã, todos os envolvidos estarão realmente de parabéns duplamente, né? Porque, além de ser o dia do voluntário, Que é um dia de grande valor e que deve ser imensamente comemorado. Nós vamos fazer nas nossas redes sociais, no nosso site. Vamos fazer uma homenagem, obviamente, para todos os nossos voluntários. Também nós estamos de aniversário de 12 anos de fundação. E aí vem um agradecimento a todas as pessoas que já fizeram essa história do Observatório Social do Brasil, Que vem fazendo, né? Nós temos o nosso vice-presidente aí do CFC, o Pedro Gabriel, também, Que há muitos anos, a Sílvia. Há muitos anos que nasceram junto com o Observatório Social do Brasil também. Então, essas pessoas, alguns estão ainda trabalhando, outros não mais. Agradecer a todas essas pessoas que contribuíram para chegarmos a esta construção, Que vai continuar sempre, né? A gente busca melhoria constante. Porém, fizeram muito pelo Observatório Social do Brasil. Os nossos ex-presidentes e a Rony, a nossa equipe, Que dá para citar que são poucas as pessoas, né? Cristiane. Vocês já, vou deixar vocês curiosos para conhecê-los, né? Podem conhecer, muitos estão participando do Congresso, Para que vocês os conheçam pessoalmente. Mas, assim, ó, o primeiro passo, realmente, Para que a gente seja um cidadão, É realmente ter um compromisso com o voluntariado. Então, essa é uma mensagem que pode se deixar. Que para que, se você quer ser um cidadão, Te comprometa com o voluntariado, Te comprometa com o Observatório Social do Brasil, Que você, não existe ganho monetário, Mas existe um valor imenso. Porque você sabe que está fazendo o seu papel Para deixar um país melhor. Então, todos estão de parabéns, Os que estão conosco, os que estão por vir. Nós temos uma... Antes eu vi que você citou uma pergunta De como associar-se, né? Existe uma ficha onde vai ser colocado Junto uma declaração, Porque nós temos um pré-requisito Que não pode ser político partidário, né? Não pode ser filhada nem... Eu ia mencionar exatamente isso. É uma das cláusulas pétreas Do nosso estatuto. É exatamente esse, né? Não há possibilidade De quem tenha vínculo partidário. Inclusive, só assim, Acrescentando, né? Uma das prerrogativas é A nossa, que recebemos as fichas de inscrição É fazer a consulta no site do TSE Através do número do título de eleitor Porque se houver vínculo partidário Não é possível ser observador, né? A gente não tem como trazê-lo para nós. Então, se quiser ser voluntário Vai ter que... Tem que se desfiliar Tem que se desfiliar Exatamente Essa é a cáusula pétrea Não se muda E por que isso, Max? Aí o nosso ouvinte pode perguntar É importante registrar É importante isso Por que isso? Por que não ser filiado? Porque nós... Precisamos estar independente Independente de partido O observatório e os observadores Vão observar todos os partidos Então, como a cada dois anos Troca de partido Nós entendemos que é bem importante Que haja, então, este pré-requisito Que não seja possível, então Que seja filiado a partido político Perfeito E agora, então Vamos emendar o assunto do Congresso? Do Congresso, né? Porque o Congresso começou no dia 25, né? Então, seria bom fazer aí um relato Eu já sei que... Eu não tive como participar da abertura Mas já sei que foi um sucesso Muita gente inscrita E seria bom fazer um relato aí Já temos três dias de Congresso Então, quantas visualizações As palestras Enfim Uma abordagem, uma geral Sobre o Congresso E que ele vai até o dia 18 de setembro Não é isso? Então, assim Quem ainda não se inscreveu Vou deixar falar Vou deixar a senhora falar Mas não, olha É isso mesmo Quem não se inscreveu ainda há tempo Eu gostei dessa chamada tua aí, Marcos Há tempo, pode fazer a inscrição Começou no dia 25 Porém, ele vai até o dia 18 Nós temos programação Então, é muito importante Que as pessoas possam participar Porque esse é nosso grande evento O Observatório faz um evento por ano Chamado Pacto pelo Brasil E onde nós convidamos todos os interessados Os parceiros A fazerem um verdadeiro pacto Para a melhoria do país Já existe uma história de quatro anos Nós estamos na nossa quarta edição E este ano em especial A gente fez uma parceria muito importante Que também aconteceu com a ARC Com a ARC e a ICN Que são Então, junto com o Pacto pelo Brasil O quarto Pacto pelo Brasil Nós temos o Congresso Quinto Integra Complice Acros Américas Então, juntamos força Já nos juntamos a eles Para fazer um grande evento Então, esse ano é duplamente Ou seja, temos três grandes entidades Fazendo congressos juntos Então, nós tivemos É mais força para trazer palestrante Tem mais conteúdo ainda Maravilhoso Nós temos três assuntos Quatro assuntos Que são bastante importantes Que se trata no Congresso Que é integridade, inovação Gestão pública Complice Tecnologia Nós tivemos Mais de Superou as expectativas As inscrições Nós tivemos Mais de mil inscrições Tivemos mais de quatro mil Visualizações já E o observatório O Congresso Está apenas começando Temos muitas pessoas Que estão ainda Se inscrevendo Para participar Porque os conteúdos São maravilhosos Que estão se trazendo Então, existem Duas plataformas Desculpem Existem duas possibilidades Vocês podem entrar No site Transformando pela integridade Pode entrar no site Do Pacto pelo Brasil E lá tem a possibilidade De fazer as inscrições As transmissões São feitas todas Via YouTube No canal Complice Para que vocês possam Então Recuperar e assistir O que já passou Ele está lá gravado Mas também você pode participar Porque é uma forma De interagir Se inscrever Que você consegue Realmente perguntar Para os palestrantes Fazer as reflexões Participe do Congresso Que há tempo Então nós tivemos A abertura No dia 25 A noite Nós tivemos A abertura Também com a presença Do ministro Wagner Rosário Ministro da CGU Que a CGU Sempre nos apoiou Sem Nem vou citar Os nomes De todos os palestrantes Nós tivemos Representantes Da Transparência Internacional O Bruno Brandão Tivemos o Goto Enfim Eu vou deixar Vocês curiosos Para verificarem Os nomes Das pessoas Da grandiosidade Dos nossos palestrantes Que estão Junto conosco Nesse congresso Então teve a abertura Com a palestra No dia 25 Já tivemos O dia 26 Todos os dias Nós temos A apresentação Das boas práticas Do observatório Mas também Nós tivemos Um grande painel Chamado Inovação Onde se traz As inovações Plataforma Brasil Foi trazida Pelo Ministério Da Economia Tivemos Isso pela parte Da manhã A tarde Nós tivemos Soluções inovadoras De gestão Pública Também Um tema Que foi Trazido pelo Instituto Ética e Saúde Justamente agora No período De COVID Também Depois no dia 27 Hoje Hoje no dia 27 Nós começamos Amanhã Às nove horas Da manhã Com um painel Que foi uma Verdadeira aula Para qualquer Candidato a vereador Que falava Assim Foi extremamente Importante Todos os candidatos Do país Poderiam ter Assistido Que com certeza Tem muita Informação Extremamente Relevante Para Os candidatos Que estão Concorrendo Agora Para o pleito Municipal De vereadores À tarde Então Nós tivemos Também Os cinco Passos Para o gestor Inovador Com o Cristiano Ferri Ele trouxe Enfim Os cinco Passos Para tentar Inovar Na gestão Pública Também Isso já Aconteceu Por isso Eu contei Um pouquinho Mas vocês Podem Ouvir Lá No nosso Canal Que está No canal Com o Paz Todos os vídeos Gravados E a partir De amanhã Então Amanhã Dia 28 Então Vamos ver Da programação Claro que A gente pode Amanhã Nós vamos Trabalhar Então Com a BBM Net Das nove Às doze Que vai Trabalhar Sobre a simulação No programa Eletrônico Então veja Vai ser Uma simulação Depois Nós teremos Apresentações À tarde De plataformas Então Para fornecedores Essa Será a programação De amanhã No dia No dia Dois Nós temos Nós temos Outras Programações De inovação No agronegócio Então Nós temos Três ícones De inovação No agronegócio No dia Dois Que inicia Às nove Horas Da manhã No dia No mesmo dia Dois Nós temos Inovação Para iniciativa Privada Temos eventos Até a noite Do dia Dois No dia Quatro Nós temos Também Caçadores De bons exemplos Que vão estar Conosco Trazendo aí A sua experiência Do que é o bom Do que é o melhor Que não é só Coisa ruim Que tem no país Então eles Vão estar Também Coisas boas Que existem E sempre Depois segue Nós temos O nosso parceiro Que é especialista Em compliance Em integridade Aí ele segue No dia Junto conosco Nós temos No dia Sete Oito Nove Palestras Dez Onze Doze São palestras Extremamente Importantes Que eu não vou Me ater a ler Cada uma delas Mas tem assuntos LGPD Que saiu hoje Alterações Prevenção A corrupção Compliance Fake news Todos os assuntos Que são De extremamente De extrema importância Inclusive Para a nossa profissão Totalmente Contemporâneos Que está Assim Acontecendo Agora Nesse Nesse instante Então Eu até convido Presidente Que Para ficar Talvez mais fácil Que entre no site Do próprio Observatório OSBrasil.org.br Então Ao entrar no site Do observatório As pessoas vão perceber Que já tem logo Um banner Inicial E por ali Já faz A sua inscrição E tem acesso A programação O site também Ele tem já Um banner Dizendo Quanto é que Os observatórios Sociais Conseguiram Acumular De economia Então Também é uma informação Relevante Para passar A gente já Acumulou Mais de Dois milhões De reais Em economia Justamente Por conta Desse trabalho Preventivo De não permitir Que uma licitação Viciada Ou mesmo Com suspeita De fraude Ela siga Em diante E aí Registrando isso Dessa importância Do nosso trabalho Porque nós sabemos Que o trabalho Preventivo Depois que a licitação É aprovada Aí fica mais difícil Recuperar O valor Que foi desviado E a gente Lamentavelmente A gente tem acompanhado O que está acontecendo No nosso país Então Esse trabalho Nosso É muito É muito importante Porque isso traz Para a gente Que está Participando Do processo Traz Esse orgulho De ter contribuído De forma efetiva Para a nossa cidade A nossa Coordenadora Joana Colocou aqui Que Nós teremos Um workshop Então Ela não escreveu Mas me parece Que é o workshop Do PVCC Imagino Isso Isso mesmo Eu ia contar aqui Joana Primeira mão Então Mas aí Tu já nos trouxe A notícia A economia Eu achei bem importante Só retomando um pouquinho Esse tema Que tu trouxeste No Brasil Nos últimos cinco anos Já ultrapassou De quatro bilhões e meio A economia Que os 150 unidades Já fizeram Para o país É muito dinheiro Dá para construir Muita escola Muito hospital Né gente Então vejam Da importância Que o Marcos Estava falando E como a Joana Já nos trouxe Realmente No dia 16 Às 17 horas Nós teremos O privilégio De estarmos contando Com uma palestra Com uma atuação Conosco aqui Do Rogério Rochenbach Um grande amigo Parceiro Que aceitou Esse convite Para vir falar conosco Sobre a função social Do contador Então ele estará falando Especificamente Para o PVCC Quem participa Os contadores Venham conosco No dia 16 Às 19 horas Nós teremos então Que faz parte Do congresso Porque o PVCC É nosso parceiro Todos os anos É realizada A reunião Do PVCC Junto com o congresso E dessa vez Não vai ser diferente No dia 16 Nós estaremos junto Com o PVCC E com o Rogério Rochenbach Trazendo para a gente Então O tema Função social Do contador Venham conosco também Assistir No dia 16 Além de todo o congresso Vai ser outro canal Ou o mesmo Vamos ainda Verificar no dia 16 E a gente estará junto Olha A gente costuma dizer É um clichê Que tudo que é muito bom Dura pouco Né? E eu estou Assim olhando ali O relógio Então como a A nossa A nossa live Ela tem a duração De uma hora Nós estamos Nesse momento A sete minutos Do encerramento Sete minutos É muito tempo Né? Eu estou só Chamando a atenção Sim, foi colocado Agora aqui O Elias Colocou aqui Dia 16 19 horas Workshop sobre o papel social Do profissional da contabilidade PVCC sempre presente No congresso Pacto pelo Brasil Exatamente O nosso colega Elias Acabou de De registrar aqui É Uma honra também Estar com o Elias aqui Participando Nessa Nessa nossa live É Eu posso lhe assegurar Que essa live É É sucesso Viu? Pelo que eu estou vendo aqui A quantidade de pessoas Então Assim A sua presença Foi realmente Está sendo Que não acabou Extraordinária E aí eu quero aproveitar Esse momento aí De uma plateia Razoavelmente Grande E convocar Para se unir A nós aqui Em Recife Eu não sei exatamente Se todos que estão entrando aqui São de Recife Mas os que são Convidá-los A fazer parte Do nosso Observatório Então Eu vou Vou deixar registrado Aqui O meu contato Daqui a pouquinho É porque É difícil Porque é pequenininho Ali Mas eu vou Eu vou Digitar ali O meu contato E Me colocar à disposição Para Para os novos Voluntários Se agregarem A nós Eu sei Que nós temos Aqui na plateia Pessoas que não são Contadores Vejo que a minha irmã Está aqui Minha irmã É psicopedagoga Mas É uma atividade Que também Nos interessa Muito Voluntários Dessa área Trabalhar com As escolas Então As escolas municipais Obviamente Então isso Vai dar Uma força Muito grande Para a gente Então Como foi falado Não é necessário Ser contador Advogado Nada disso Pessoas comuns Aposentados Estudantes Não importa Qual seja a área O que importa É que tenha Vontade De ser voluntário Desejo De fazer Da sua cidade Uma cidade Melhor E é Basta isso O resto A gente Contribui Com o nosso trabalho Isso mesmo Sim A minha irmã Está colocando aqui Que a minha mãe É assistente social Aposentada Então Assistente social Aposentada Quer dizer Tem muito A contribuir Com essa Com essa Questão nossa Eu vou Vou deixar então O espaço Presidente Para as suas Considerações finais E já aproveitando Para agradecer A sua Participação As suas palavras Seguramente A gente vai ter Novos voluntários Depois dessa live Aqui Eu não tenho dúvida Disso E aí Enquanto A senhora For fazendo As suas Considerações Eu vou Deixar registrado O meu Contato Aqui Para que as Pessoas Me procurem E eu Possa Entregar A ficha De inscrição E as Pessoas Nós Nós estamos Nós estamos Sempre A disposição Para Para o PVCC Para qualquer Entidade Enfim Que a gente Possa Mostrar Um pouquinho Mais para a sociedade Do que é a Missão Do observatório Social do Brasil Eu acredito Que todas as Pessoas Que se encantam Com isso É porque elas Possuem um Propósito De vida Um propósito De contribuir Com a melhoria Do país Onde vivem Então dessa Forma A gente faz Questão Mesmo É um prazer Imenso Poder estar Falando Com pessoas Que podem Fazer Vir Junto Conosco Fazer Essa construção Da melhoria Então a gente Está sempre À disposição Ficamos muito Agradecidos E convidamos A todos Vocês Para que não Deixem de se Escrever No congresso Que está Acontecendo E tem Muita programação Ainda pela Frente Que é Um grande Aprendizado E nós Estamos Então Com o site Transformando Pela Integridade Com o site Pá E até a próxima Oportunidade Boa noite Estou muito grata Por poder Conversar um pouco Com todos vocês Boa noite Obrigada Boa noite Muito obrigado E assim Os agradecimentos Estão gerais Aqui Todo mundo dizendo Que foi muito esclarecedora Tem pessoas Que não conheciam Que passaram a conhecer Então eu vou aguardar Eu acredito Eu acredito Que o meu telefone Vai receber Muitas mensagens E eu espero Que realmente Essas mensagens Cheguem Justamente Para Que a gente Cresça O nosso volume Aqui De voluntários Obrigado Parabéns Que amanhã É dia 28 Dia do voluntário Parabéns Para nós Parabéns Para nós Exatamente E para os dois anos Também Boa noite Tchau Tchau Boa noite Presidente Até mais